Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje aqui um vídeo um pouco diferente. Eu vou-vos apresentar um produto. CarPod Go. Aqui o Santa Frames. Um ecrã super fininho, muito top para vocês utilizarem num qualquer carro que vocês tenham para terem Apple CarPlay, Bluetooth Audio Streaming, essas coisas todas. Eu tenho aqui, portanto, o que eles me enviaram. Já agora tenho o link na descrição que vocês podem comprar, por exemplo, na Amazon, mas tenho ali um link que vocês clicam na minha parte, que basicamente também vai dar um descontozinho. E pronto, vamos ver se o produto de facto vale a pena. O produto é este aqui. Portanto, como vocês podem ver, vou tentar aqui só com uma mão tirada fora. Aqui está. Então, 60 frames CarPlay. Sinceramente, é muito giro. Há alguns produtos que eu não acho assim tanta piada, mas no caso deste, acho sem dúvida interessante. Podem ver aqui. Ainda tenho aqui alguns plásticos por trás, naturalmente. Tenho no interior ecrã da frente. Isto, supostamente, é super fácil de montar. O carro que eu vou utilizar para fazer esta montagem, vamos aqui fazer o unboxing daquilo tudo que temos aqui. Como podem ver, então, temos aqui algumas ligações que parecem bem simples. Isto é aquilo que nós temos de material. e depois temos aqui também esta parte para ligar a uma espécie de USB. E temos aqui, naturalmente, um User's Manual que está aqui, que vocês podem ver. Ok? Portanto, basicamente, é isto que temos. Ok? Isto aqui, com certeza, será para encaixar depois no carro. Vamos ver aqui no User's Manual. E já vamos ver isso. Para já, o que é que eu vou fazer? O carro a utilizar vai ser o Posh Boxer. Sai daí, mimi! Vamos abrir-lhe a capota. Para ser mais fácil para operar. Ora, agora vamos lá para dentro e já falamos. Malta, aqui estamos dentro do Posh. Eu vou tentar, obviamente, o melhor ao que possível para vocês. Mas, para já, temos este angulozinho aqui, jeitoso. Ok? O carro está aqui a apitar, mas já vai deixar de apitar. Para já, vamos aqui fazer a montagem. Supostamente, a montagem é very easy in the house. Portanto, nós temos aqui este acessório. Temos aqui o User's Manual, que obviamente vem junto. Temos aqui o acessório, podem ver. E temos aqui o User's Manual. Portanto, o que é que o User's Manual nos diz? Vamos aqui ver isto bastante rápido. Malta, problema resolvido. Então, basicamente, vocês vão ver. Ele traz aqui um suporte. No caso do Posh, entra e fica aqui perfeitinho. Mas também entra em qualquer coisa que vocês tenham aqui do ar. Portanto, do respiro, seja o que for. Agora, o próximo processo é pegar nisto aqui, nos cabos que venham. E vamos ligar o menino, ok? Portanto, eu vou agora tratar disso. E de seguida, já vos mostro. Malta, eu sou sincero. Eu nunca pensei que fosse tão simples quanto isto. Mas, na realidade, vocês já vão ver que eu apenas o liguei, como vocês podem ver aqui. E o que é que aconteceu? Mal o liguei. Vamos agora tirar aqui esta parte. Um momento delicioso. Isto é mesmo super simples. Basicamente, ele encaixa logo ali. Eu nunca vi uma coisa tão fácil, sinceramente, na minha vida. E agora é só coordenarmos aqui com o nosso telefone. Portanto, eu vou pegar aqui no meu iPhone. Eu vou-vos mostrar aqui como funciona. Ora, com licença. Muito bem. Vamos ao Bluetooth. E vai-nos aparecer aqui, este coisinho aqui embaixo. Podem ver? Emparelhar. Permitir. E ele já vai, com certeza, emparelhar. Podem ver? Já está a emparelhar. Usar CarPlay. Volta, já está. E agora, som? Já funciona. Volta, isto é incrível. São aqui umas músicas tibetanas. Quais queres. O som é bom. Muito incrível, malta. Muito incrível mesmo. Podemos ir aqui à parte das músicas, por exemplo. É onde já está. Peço desculpa. Google Maps. Não vamos ver aqui. Não vale a pena. Vamos voltar atrás. Temos, então, aqui tudo direitinho. Temos aqui, inclusive, a aplicação. Vamos aqui voltar atrás. Podem ver aqui. E aqui conseguimos ir ao Bluetooth. Conseguimos mexer na luminosidade. Ok. Consegue-se fazer aqui uma série de coisas. Esperem. Podemos fazer assim, assim. Podemos alterar o wallpaper. Malta, dá para fazer aqui uma série de coisas. Isto está brutal. Média. Muito bom. Malta, incrível. Incrível. Audio Output. Aqui vocês controlam tudo. Neste caso, já está a tocar porque o carro, como temos tudo ao extremo, fica logo feito. E é isto. Malta, vamos pôr em português. Que tem português, naturalmente. Portanto, já está. Voltamos atrás. Super funcional. Temos ali a rádio. Isto aqui, pronto, já é a parte do Tudo, que já está ligado. Já sabemos. iPhone D.U. E agora podemos voltar aqui ao Apple CarPlay. E temos ali. Malta, super simples. Confesso. Eu ao bocado estava ali um pouquinho atrapalhado. Confesso que ao bocado estava ali um pouquinho atrapalhado. Mas, malta, eu nunca vi uma coisa tão simples para vocês fazerem um upgrade genial ao vosso carro. Claro que imaginemos que vocês não querem que isto fique na posição que está aqui no Porsche. Imaginemos que até querem uma posição qualquer diferente. Vocês podem optar por meter noutro sítio. Ou, inclusive, arranjar alguma forma de meter... Eu acho que vocês conseguem comprar isso de meter uma ventosa para colocarem, por exemplo, em cima. Ou seja, o que for. Porque é incrível. Isto tem ali o Google Maps. Tem ali tudo aquilo que vocês precisam. Porque, claro, tendo o Android Auto ou o Apple CarPlay, já sabemos que vai estar ali tudo funcional impecável. Tenho que agradecer aqui à CarPodGo. Porque, sinceramente, nunca pensei que o produto fosse tão bom, tão fácil, tão funcional. É mesmo super fácil. E, malta, sinceramente, acaba por ser algo que, por pouco dinheiro, dá aqui um upgrade muito interessante ao vosso carro. Portanto, pá, nota 5 estrelas. Não se esqueçam, o link está na descrição. Podem usar e abusar à vontade. Como eu tinha dito há bocado, é só mesmo meter aqui os cabos aqui atrás. Que vocês podem ver. Tem ali os cabos. É só inserirem ali os cabos. E isto fica super, super fácil de vocês, então, conseguirem pôr o vosso carro a funcionar com isto. É uma coisa, literalmente, malta, 2 minutos, 2 minutos e vocês põem o vosso carro. Um carro muito mais moderno, muito mais funcional, sem sombra de dúvidas. Estou super surpreendido com este gadget. Nunca pensei que fosse tão bom, na minha opinião, pelo valor. Acho muito, que vale muito, muito a pena. Não se esqueçam de utilizar o código H-Style. Tenham o linkzinho também em baixo. Tenham, então, um descontozinho. E estão sempre a ajudar o canal, como é óbvio. O vídeo foi este. Sinceramente, espero que tenhas gostado. A qualidade visual deste rato está superba. Tenho algumas, de facto, coisas muito interessantes. E é isto, malta. Sinceramente, olha, acho que está aqui um gadget para quem quiser, de valor. Eu agora vou montê-lo aqui no Porsche, que acho que vai ficar muito top. Malta, um forte abraço. Até ao próximo vídeo. E fui. E se inscreva no canal.